Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Atlantis, o Reino Perdido. Então, no último episódio, a gente concluiu a prova de fogo, consertou aí o veículo de escavação e deixamos a Bahia. Só que aí deu a animação em que os insetos botam fogo no acampamento e agora vai ser a fase e a fuga da Carrita. Acho que é Carrita. Então, a gente vai ter que dirigir aí enquanto está tudo desmoronando. Então, vamos lá. Provavelmente eu não vou pegar as letras aqui, que deve ser a mesma situação do... A mesma situação aí da fase do submarino. É só fugir. Nossa, agora que eu vi que a gente vai ter que pegar combustível. Olha o que eu falei. A gente já perdeu a primeira letra. Eu não vou fazer muita questão de... Não vou fazer muita questão aí... Gosta. Acho que no meio do caminho... Ai! Porque eu lembro que o veículo explodiu quando a gente bateu, mesmo com a energia cheia. Eu acho que no meio do caminho eu vou... Dar uma pausada pra ir salvando. Aqui ó, ele deixa esse negócio com a vida. Aí a gente faz a besteira de pegar a vida e bate. Opa! Veio o bicho voando. Talvez eu vou ter que dar uma acelerada pra escapar do bicho. Falei, o desgraçado botaram fogo no caminho. Falei, o desgraçado botaram fogo no caminho. Ai, que merda. Aquilo ali eu acho que era checkpoint. Oh! Aí foi sacanagem. Tem que lembrar de tentar pegar o checkpoint. Não! Só que ela Pegando fogo Nossa, quase que eu fui de novo Deixa eu salvar aqui Pegando fogo a gente perde combustível Não era pra perder vida Nossa A água Ela joga a gente pro campo Nossa, agora é fogo Porque eu tô A câmera vai virando A câmera vai virando Mas tem hora que você não vê pra onde você tá indo O caminho aqui se dividiu Eu peguei a esquerda Acho que ali no coração vou dar uma salvada O que é aquela coisa Pra gente não ter que ficar Voltando só de checkpoint Se acontecer alguma coisa Nossa, só que o combustível Tá acabando muito rápido Então a gente não pode Deixar perder nenhum combustível O que é checkpoint Beleza É isso mesmo O checkpoint Opa É bom a gente não deixar perder Nossa, tá acabando Cara, eu não perdi nenhum combustível Deixei voltar Deixei voltar do checkpoint Porque quando você tá no checkpoint Ele volta com a Tá certo que a gente perdeu Ah Não podia ter perdido Porque, pô Eu não perdi Eu não perdi um combustível E ainda assim Acabou A água Fica tirando a gente do caminho Não pode perder Deixa eu dar uma salvada Porque quando Quando acaba a combustível Você perde vida Você perde vida Nossa, tinha um combustível ali pro lado Só que se você perder vida E reiniciar do checkpoint Ele vem com O Ele vem com O negócio Completo Combustível completo Ó Duas coisas que eu não posso perder no caminho Uma é o Nossa, aí vai ser canagem demais Uma é o O combustível E a outra É o Checkpoint Nossa, eu podia ter deixado sair do checkpoint Só que se a gente sair do checkpoint É o que eu falei É Deixa eu salvar aqui É a mesma coisa que a gente perder vida O que a gente chegar aqui nessa parte Ó Tem que vir acelerando Pra não quebrar Pronto Agora eu dou uma salvada O que não é bom vir acelerando com tudo Porque a gente pode estar num penhasco E ele não conseguir virar Nossa, agora vem as bolas E não pode ir muito lento Se a gente deixasse o veículo indo sem acelerar É Chegou em penhasco Ele Ele não vai ter velocidade Ele cai e quebra O que eu tô vendo aqui É bom dar uma salvada Só que a porcaria do fogo O que eu tô fazendo é a gente queimar combustível Mais rápido Tá, beleza Salvei aqui Nossa, mas tá acabando com o combustível A última lei Capando com o combustível de novo E fazendo uma capa Aê Passamos Deixamos letra pra trás Aí Sobra O que me interessa É que a gente concluiu a fase É melhor preparar o cartão de memória Ah, cuida da sua vida Muito bem Será que agora a gente encontra Aqui Vem-nos na Atlântida O sítio da Atlântida é que queres visitar Fuga de carrinha Fora de Atlântida Então a gente ainda tá de frente Agora Pra Ah, que coisa tomorida Isto é incrível Tem de te dar os parabéns, Milo No fim de contas Conseguiste Aí eles levam dois segundos no filme Pra atravessar a ponte A gente vai ter uma fase aí De umas três horas Pra poder chegar pela floresta Que aposta a conta De acordo com o diário Já não deve ser longe Estas ruínas devem levar Diretamente à cidade O que ele não tem nem chance Porque assim que eles chegam Ali do outro lado O Milo se machuca E eles encontram a Kida E aí eles conversam E aí consegue se comunicar Então Como eu tava tentando falar No outro vídeo Não sei se eu consegui falar Que eu tinha a intenção De trazer os jogos Que são de filmes Não somente os da Disney Como é o caso desse aqui O Tarzan Eu tentei trazer o Tarzan Do Nintendo 64 Mas a emulação fica muito ruim Ele fica travado Aí tinha que ser do Tem que ser do Playstation mesmo Como o filme da Múmia também É um filme não O jogo da Múmia É um jogo meio poder Mas é um jogo aí de filme Que eu já zerei Já tava pensando em trazer também Até um bicho Tem dois bichos esquisitos Aí As gravações tem dado bem ruim aí Porque eu fiquei meio Essa última semana Eu fiquei gripado Aí Não consigo segurar a tosse não Sai fora Dudu Sai fora Dudu Ah Como eu queria a arma da Audrey Agora Ó A música é a música Bem do 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 filme mesmo Só que um pouco alterada Ah Porcaria do Sai demônio Ó Ó O Boomerang dele não atinge De longe Nossa Outro bicho aqui Ah Cara Isso que é muito irritante Desse jogo Cara Se você virar Se você virar pra tentar fugir do inimigo O personagem Leva um século Até a gente conseguir Até a gente conseguir Virar e fugir do inimigo Ele já acertou a gente Umas três vezes As vezes eu esqueço que eu posso virar a câmera Mas eu acho mais fácil Jogar a mira Que aí a mira já joga a câmera Ah Filha da puta Sorte que eu salvei aqui Mas eu vou ter que matar tudo de novo Bom Ele é foda Porque a gente vai matar aquele bichão ali Aí vem aquele outro voando Aí o boomerang dele é meio intuitivo Aí ó Bem Pelo menos Ah Vou salvar aqui Beleza Porque aí eu não perdi vida dessa vez Bem melhor O boomerang ele é intuitivo Se você jogar Ele tem a tendência de Onde está o inimigo E acertar eles Lógico Se o inimigo estiver na sua frente Ah Mas Ó O bicho Tem um Ó Tinha mais um bicho lá do outro lado Que eu deixei passar Só que é aquela coisa Se você jogar Antes do Da mira Pegar no inimigo Você joga o boomerang E fica vulnerável Aí ele vem Não tem nem como você Que antes do Milo conseguir dar um passo O inimigo já te atingiu Que é um saco Porque tem hora que você Aperta o botão de dar golpe E não acerta E o inimigo vai lá E te acerta Interessante Porque eles não Entram nessas ruínas Ó Dodô ali Esse jogo Você sempre tem que chegar Na curva E prestar atenção Com a certeza Qualquer curva Que você entrar Eles vão enfiar Um inimigo ali Que vai vir Na sua cara Ou vai jogar As coisas Olha lá Já esperando E você não vai ter chance De praticamente Escapar Ou você luta Ou você luta Ou tenta fugir Mas a chance De você conseguir fugir É bem pouco provável Com certeza Que você vai tomar Um golpe Bom que Com esse lance De salvando Assim Para não perder vida Olha que desgraçado E você não pode Deixar ele Chegar perto Chegar perto A chance De ele te acertar É muito grande Olha que safado Ele voltou Para trás Da Para ele Para esperar A gente Chegar Acho que Aquele bicho Preto Ali É um golpe Só Um golpe Só Acho que Ele mata Só que Se tiver Dois Ferrou Não Um golpe Só Já mata Ferrou Porque Se você Acerta Um O outro Vem Te acerta Só que Agora Tem um Espação Para cá Será Que É Para cá Aqui Dentro Da caverna Lá Tinha Acho que Eu vou Dar de cara Com o bicho Acho que Ele está Dando Volta Em Círculo Que Foda Você Vai Avança Só Que Aí Você Lembra Que Olha O bicho Lá Voltou Você Lembra Que Tem Uma Curva Bosta O negócio Fica Batendo Na Parede Olha Aqui É Uma Passagem Olha Checkpoint Então O caminho É Para Lá Mesmo Aqui É Checkpoint Mas Deve Ter Bicho Aqui A Filha Da Puta Ting Que Guspi Né Olha A Porcaria Do Boomerang Cara Boomerang Ele é Intuitivo Eu não consigo Lovar Mais Nada Ah Beleza Então Vamos Curar Essa Vida Dá Para Trocar Legal Olá Milo Não Era Para A Gente Ter Tido Uma Animação Quando Eles Se Conheceram Ela Já Está Disponível Vamos Ver O Que A Kida Pode Fazer Ah Opa Merda Bicho Ah Ela Deve Ser Boa Que Nem A Audrey Que Dá Para Ver Esses Cristais Eles Falaram Para A Gente Combinar Com As Coisas Da Fanks Mas Eu Não Vi Vantagem Nenhuma Usar Na Bússola Só Fe Enquanto A Bússola Estava Equipada Eu Não Podia Usar Eu Só Não Sei Se Esse Ataque Dela Vai Ser Útil Quanto Esses Bichos Voadores É O Bom Que Ela Pode Acertar De Longe O Ataque Físico Dela O Bicho Tá Vivo Ali Ah Beleza Mas Ela 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 Mira Sozinha Então Como Ela Ataca De Longe Ela Vai Ser Muito Melhor Do Milo Só É Aquela Coisa Tem Isso Aqui Ela Tem Que Acertar Se Ela Não Acertar O Bicho Vem Pra Cima E Já Era Toma Dano Ó Tem Um Bicho Aqui Tem Tem Hora Que Irrita Que Ela Tem Que Ele Pelo Lado Que Eu Aperto A Mira Mas Não Adianta Nada Tem Que Aperta Mais De Uma Vez Tem Uma Coisa Aqui Embaixo Também Ah Cara Isso Isso Aí Isso É Muita Babaquice Cara Esse Cara Deixa Um Espação Que Você Não Pode Ver O Barco Que Tem Mais Um Bicho Para Acá Aqui Você Não Consegue Ver Tem Que Ver Aqui Para O Campo Olha Só Isso Aqui Enquanto Que As Letras Liberam Um Vídeo Isso Aqui Libera Ah Cara Ela Ia Escorregar Ia Cair Cara Isso Aqui Libera É Conceito De Arte Nossa Tem Perna Aqui Vai Tem Uma Coisa Ali Junto Ah É Pra Abrir A Porta Tem Um Bicho Ali Eu Tô Ouvindo Essa Bosta Aqui Ele Vai Para Outro Lado Beleza Antes De Chegar Na Fim Da Porta Vou Dar Uma Salvadinha Pode Ser Que Assim Que Eu Chegue Aqui Em Cima O Bicho Começa Atirar Na Gente Tendência Dele É Vim Pra Cima Só Que Se Ele Tiver Num Angulo Ele Vai Jogar As Coisas Na Gente Eu Não Consigo Usar Mais Nada Bom Vou Comer Porque Ela Foi Atingida Cara Isso É Sacanagem Né Eu Tô Atirando No Bicho Porque Eu Só Vou Usar O Item Depois Que Ele Estiver Morto Bom Que A 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 De Vida Só É Aquela Coisa Eu Não Sei Quanto Que É A Nossa Vida Máxima Talvez Seria 63 Sei La Na Letra Escondida Aqui Estamos Só Na Metade Da Fase Ainda Por Isso Que Eu Virei A Câmera A A A G три Que O A A Basicamente Todo Bicho Nesse Jogo Ele Dispara Alguma Coisa Tem Um Pássaro E Você Não Pode Confiar Em Nada Tudo Aqui Vai issante A En Casa Vale I Passou Voando Se ele tivesse prestado atenção em mim, ele ia tentar me pegar. O que é fogo? É que eles têm pé de manteiga. Eles correm como se estivessem no gelo. Parece que é vida. Checkpoint. Mas vou continuar jogando com a Gekida. Certeza, aquele bicho só não veio atrás da gente porque ele não quis. Você é fogo, você não tem a sombra? Ela não serve pra te guiar se você vai cair certo ou não. Aquele bicho só não me acertou porque ele não quis. Certeza que se ele tivesse prestado atenção em mim, ele ia tentar me atacar. Agora é estranho. A gente tá jogando com a Gekida, apesar de ter colocado a animação dela. Será que dá pra ir pra lá? Vou chamar o Vini. Ah, é brincadeira. Agora tem que chamar o Vini. Ele tem que voltar lá no checkpoint. Tem que lembrar, cara. Quando a gente chega no checkpoint, O... Vê se liberou algum personagem. Se liberar personagem é porque a gente vai precisar usar. Esse lance da gente poder usar os personagens do filme é interessante. Cada um com a sua habilidade. Nossa, quase que eu caí ali. O Vini, ele pula longe, mas ele não pula muito alto. Puta merda, eu fui burro. Ah, mas eu não vou curar a vida, não. Já... Não, achei que era uma letra, mas é um bicho que tá ali. O pior é que eu acho que é um bicho que gosta. Ah, vai pra merda. Eu tô jogando no ar, cara. Irrita isso, cara. Eu tô jogando... Parece que eu tô jogando no ar. Ó, o bicho na minha cara. Ele jogou a bomba e explodiu como se tivesse uma parede na frente dele. Eu acho que tem um bicho barato ali. Por isso que eu prefiro a Audrey ou a Kidda, pô. Que é como se... Elas podem atirar de longe. Ó lá, agora foi. Que ali atrás eu tava jogando e tava meio que batendo no arco. Como se tivesse uma parede. Ah, o bicho me acerta e eu fico tomando dano. Eu não sei se eu vou fazer essa fase completa ou se eu vou... Aquele é a titã na metade dela ainda. Até um... Só que eu falei, o ruim é que eu... Ah... Todo... Praticamente todo bicho nesse jogo aqui... Lança alguma coisa. Ah, pior que eu tenho que chegar nas bordas. Pra ver se não... Tem nada escondido. Ah, mas seria bom se ele pulasse sem tentar se matar. Acho que aqui vai ser só... De reto, não é? É, só subir a escada. A ponte. Só que eu acho que tem um bicho ali. Ah, cheio de coisa. Certeza que tem alguma coisa me esperando aqui. Dá uma olhada, né? Porque tinha uma letra... Atrás da... Atrás das plantas lá atrás. Muito suspeito. Um negócio cheio de coisa. Bem, de acordo com eles... Com 15 a gente consegue uma vida. Ó. Ó, só que diferente do Boomerang do Milo. A granada não... Ela não é intuitiva. Quando é intuitivo, ele simplesmente vira sozinho. Só que não é tão, assim, intuitivo, né? A gente tem que estar na direção do inimigo. E aí ele arremessa. Se eu tiver um inimigo perto, ele vai tentar jogar no inimigo. Milo faz isso direto com o Boomerang. O disparo da Kida, ela faz a mesma coisa. Ah, eu tenho aqui, ó. Ah, falta... Passamos um pouco mais da metade da fase. Cara, que bom. Eu apertei pra salvar bem aqui. Cheguei na beirada, eu já falei. Eu vou pular. Não sei. Vou pular isso aqui. Vou sap... Eu vou pular isso aqui. Só que ele não vai passar. Ele vai cair. Ah, é sacanagem, né? Toma. Toma, seu gremlin. Parece aquele bicho do Silent Hill. Aquelas criancinhas... Peia que fica na escola lá com as facas. Certeza, essa travessia vai ter alguma coisa me esperando. Ah, tem uma daquelas lesmas esquisitas ali. Esperar ele voltar. Ai, que desgraçado. Ele já tentou jogar. Acerta ele. Ele já está ali longe. Ah, cara. Isso aqui eu acho ridículo, cara. Eu estou batendo. E não acerta o inimigo. Ele vem e me acerta. Como se eu tivesse... Tipo, se eu tivesse parado sem fazer nada. Mas eu estou dando uma sequência de golpe. E o inimigo passa no meio dessa sequência. Ai, cara. Esse lance de escorregar... Eu acho muito ridículo, cara. Ele está na beirada, mas eu não estou caindo. Ah, lá. Puta merda, cara. Não era para ele me atingir. Na verdade, é para eu ter atingido ele com o golpe da... Ai, ela vai cair. Eu falei que isso aqui é um problema. Eles têm pé de manteiga. Não, isso aqui está quebrado. Vamos dar uma olhada. Não, acho que é só para fazer a gente se ferrar caindo aqui mesmo. Sempre tem um bicho atrás da porta ou numa esquina. O problema é que a gente tem uma certa distância para poder mirar neles. Ai, cara. É isso que eu acho irritante. Eles fazem curva em todo canto. Só que é quase certeza que nessas curvas eles vão colocar um inimigo. Ah, aqui eu... Pior que eu não sei se... Sai que bicho desgraçado. Ela mira sozinha se ele estiver perto. Mas... Ah, olha que palhaçada, cara. Tipo, se eu acertar ele, não é para ele parar o ataque? Eu não consigo levar mais nada. Nossa, eu... Chegamos no máximo. Vou dar só uma volta aqui. Checkpoint. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, pô. Já deu meia hora. E aí, tamo numa área de checkpoint. Eu não consigo levar mais nada. Pô. Alguém ia recuperar a vida. Ah, bom, né? Que a gente tá com bastante coisa aí pra... Nossa. Não, eu vou poder usar os dois. Perdi muita vida com essas coisas aí. Tipo, se o inimigo estiver me atacando, e eu for... E eu... Se o inimigo... O problema é que o caminho se divide em três partes. Obviamente, deve ser o principal ali. Já que o checkpoint tá ali. Mas, como tem esses dois desvios, provavelmente ele vai ter que ir pra pegar e completar a fase. É... O que eu tô falando é que eu... Se o inimigo estiver me atacando... A única coisa ruim é que, ó... Ah, o boneco dela até que é mais ou menos. Mas é do Mai, ela é muito feio. É... Se o inimigo estiver me atacando, e eu tentar atacar, o ataque dele vai me parar. Eu não vou conseguir efetuar o ataque. Agora, se eu tô atacando ele, antes dele mandar o ataque... Aí não para. E o ataque vem e me acerta. Porque como eu tô atacando, eu não posso me mexer. Aí, isso aí é uma coisa bem chata. Mas é isso aí, meu povo. Então, esse aqui é o nosso episódio. Até porque eu posso parar agora, porque... Isso aqui não é a única fase que eu tô fazendo. Eu fiz a fuga da carrinha. Fizemos a fuga da carrinha aí. Começamos o lado de fora de Atlantis. Estranho. Eles colocaram a animação deles chegando na parte de fora. Mas não colocaram a animação deles conversando com a Kida. Que inicialmente a Kida, ela vem pra atacar eles. Só que aí eles começam a conversar tudo. Ela desce um soco no Homem Topeiro, porque ele é meio safado. E aí tem essa fase que não existe, né? Porque assim que eles falam com a Kida, tem uma ponte que eles atravessam e pronto. Agora a gente ainda teve que atravessar as ruínas pra poder chegar na Atlantis. E aí já passamos da metade da fase. Tamo aqui dentro. Como eu disse, o caminho se divide aqui em três parques. Provavelmente ele é o caminho certo, mas... Vão ter que ir pro lateral pra completar a fase. Mas a gente completa aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e... Fui!